O que é oi Fernando? Você não vai me dar fé? Trezentão aí! Aui! Aui! Vem aqui, trezentos. Pagou os teus trezentos. Agora você tem que botar mais. R$100. 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 Eu tô só fazendo mais credo. Você podia ter pago viu? Não, eu sei que eu podia ter pago. R$1.500. Eu tenho R$1.600. Mas eu não queria pagar tal. R$100. Mais quinhentos. Mais quinhentos? Teus trezentos mais quinhentos. Mais quinhentos? Mais quinhentos, né? Eu não entendo. Mais duzentos. Mais duzentos. Mais duzentos. É isso que eu tô avisando. Trezentos mais duzentos. Pagou. Mostra esse cartes. Olha. Agora é hora. Eu tenho dois duplas, tá? O que que você tem? Eu tenho uma dupla. Eita! Eu tenho um rei. Eu tenho um rei. So sorry Fernanda! Acabou o jogo? Menos um. Quando saem três pessoas o jogo acaba, não é isso? Não. É, agora tá feito o primeiro, o segundo e o terceiro. Vai até alguém consumir a carta de todos os filhos. Obrigada por THRN, Correia. Laura, vai perguntar. Como é que, como é que é, agora? Lá! Passa tudo escrito.